Utilizando fita de cetim, 10 centímetros de largura, 4 de comprimento e um botão que é aquele que é para encapar, vou remover aí o excesso de fita e agora vou selar bem. Esse passo é muito importante, que é ele que vai dar formato a pétala, remove com cuidado, faz várias unidades, serão duas partes, uma com 6 pétalas e a outra com 9 pétalas, é só colar e agora unir uma com a outra. No passo seguinte, com o feltro, eu vou colocar no bico de pato, poderia ser na tiara também, aplico a cola quente e aí é só colar na flor. Coloco o chatom e já está pronto. Apresento aí umas outras ideias que é para você se inspirar. E aí 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 E aí